Eu sou terrível, e é bom parar, e desse jeito, me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, nem o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Não tenho medo nem do perigo, minha galera não é que na frente, eu sou terrível Vou decolar, porque agora, vou decolar, não é preciso, nem avião Eu vou mesmo, aqui no chão, eu sou terrível, vou lhe contar Não vai ser mole, vou acompanhar Garota que ia andar ao meu lado, amiguinho do mesmo pesado Minha galera não é que eu sou terrível, eu sou terrível Eu sou terrível, eu sou terrível